Mike! Mike! Peck! Peck! O que aconteceu, moço? Eu não sei! Ah, não, Mike, a gente mudou de vida de novo, Mike, mas dessa vez não é uma vida muito boa, não, Mike, a gente tá no presídio! Caramba, vou dormir de novo, vou dormir de novo! Não tem como, Mike, não tem como, e que a polícia está olhando pra gente, moço! Caramba, Peck, será que a gente tá nessa vida e que a gente fez algo de errado? Com certeza, é pra gente estar na prisão! Né, Mike, é bem óbvio isso, nossa, galera, a gente mudou de vida e dessa vez pra uma vida não muito boa! Ai, Mike, a gente tá ferrado, moço! Verdade, mas por que eu acordei em cima do vaso? Será que eu dormi em cima do vaso, Peck? Bom, eu sou um cara comportado, eu, enfim, acordei, dá descarga, uma boa! Enfim, Mike, a gente mudou de vida, tá na vida do corpo dessa galera aqui, desses dois presidiários, a gente tem que sobreviver um dia na prisão, é complicado! Mas enfim, Peck, pra gente mudar de vida mesmo, a gente tem que completar o objetivo dessa vida, né? Qual que vai ser? Bom, não sei, cada vida tem um objetivo, vamos ver qual que é essa, né? Enfim, vamos conversar com o policial lá fora! Oi, policial, bom dia, meu nome é... Enfim, e aí, tudo bem? Ei, vocês dois, isso é hora de acordar? Vão direto pro refeitório, já! Caramba, é verdade, meu corredor tá mó vazio! Né, Mike? Ah, é o seguinte, moço, eu tenho um canivete na minha mão, então eu devo ser um cara de respeito aqui no presídio, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! O quê? Olha o que eu tenho na minha mão! Caraca, Mike! É, filho, eu também devo ser um cara muito mal! Né, enfim, vamos continuar aqui, cara, o presídio tá todo vazio, Mike! Mike, peraí, é que esse cara... Eu não sei, ele foi rendido, Mike, não olhe, não olhe, não olhe! Guarda o escurso, pede! Eu já guardo, tá guardado, tá guardado, beleza! Caramba, que barulho, hein, Mike? Muita gente falando aqui, mas tá todo mundo aqui! Né, confusão, tá todo mundo aqui! Enfim, peraí, vai que a gente senta? Peraí, vem cá, vem cá, a gente pode sentar em qualquer mesa, não! Já que a gente é prisioneiro de uma vida, a gente tem que sentar com o nosso grupo, pede! Porque vai que a gente senta no grupo inimigo, sabe? Na prisão tem essas coisas! Né, bom, vamos pegar a nossa comida e ver se a gente dá esse algum cara da bobeira aí pra, tipo, chamando a gente, cochichando, enfim, mostrando que é nosso amigo, né? Porque a gente não conhece ninguém! Vamos ver então, e aí, cara, tudo bem? Posso pegar a comida? Como que funciona? Tá olhando o quê? A comida da prisão ruim mesmo, sem reclamar, fica sem! Caramba! Olha só, Peck, vou pegar essa carne aqui, já vou levar pra minha mesa já, hein! Bom, eu vou tentar pegar a comida que tá aqui, Mike, vou pegar um pouco de ovo, um pretzel e também um biscoito! Ok, antes, deixa eu ver com esse cara, é, quer dizer alguma coisa, moço? Essa comida tá muito ruim, nem eu consigo comer isso! Ô, esse é o cara que cozinhou, tá falando, hein! Né, então, eu acho que você tá falando, tá falado, né? Tá falando, tá falado mesmo, hein! Mike, aquele cara tá olhando pra gente, tá vendo ali, ó? Caramba, ele tá olhando pra gente, ele é o único que tá olhando pra gente, Peck, na prisão inteira! Talvez, então, ele conheça a gente? Ah, provavelmente, hein, vamos sentar aqui do lado dele, senta aí do lado dele! Vamos ver, eu vou dar um sinal pra você conhecer, ó, o Coca-O... Tá olhando ainda! Mike, o que é isso? Eu tô fazendo o sinal, Peck! Ok, eu acho que ele conhece a gente! E aí, beleza? Olha, o nome dele é Michael Schofield e ele tá falando comigo, moço! E aí, vocês dois, preparados pra grande fuga de hoje? Caramba, peraí, vou chegar até mais perto! Mike, como assim, Mike? Ele quer que... Mike, eu acho que eu já sei qual qual é o objetivo dessa vida que a gente vai ter que concluir, Mike! A gente vai ter que fugir dessa prisão, moço! Caramba, galera, que da hora! Legal, né? Vamos ver aqui! Fuga, como assim, o que vai acontecer? Perguntei pra ele, né? Ele falou o seguinte... Nossa, ele fez um textão, enfim... O plano vai ser o seguinte... Na hora do banho, vamos forjar uma briga! Isso irá atrair os guardas e esse é o momento perfeito pra gente quebrar o cano principal que dá acesso ao esgoto antigo! O cano está localizado em frente ao vaso! Vocês vão saber quando chegarem lá! Eu falei, ok, espero que dê certo esse plano maluco de vocês! Ô, esse cara é maluco, hein? Em frente ao vaso, ô! A gente vai pegar o sistema de esgoto e fugir? Que plano maluco, né? Não, mas ele que tá em frente ao vaso, ó! Que vaso, hein? Né, então... Vamos, então, pro chuveiro, né? Beleza, obrigado, Michael! Enfim, a gente não vai comer nossa comida, né? Nosso pretzel que tá gostoso, não vai... Não, vou guardar, hein, Peck? Vou guardar esse ovão aqui, vou pegar pra mim, vou ter que roubar, hein? Eu comecei roubando já! Né, então, vamos lá! Bom, vamos, então, pro chuveiro, né? Enfim, Michael, a gente se encontra lá! Vamos pra lá, então, Michael! Onde que deve ser o chuveiro no presídio? Se eu não me engano, eu vi uma placa ali escrito chuveiro, do lado daquele policial ali, daquele cara ali, ó! Meio que... É uma boa... É, tá escrito chuveiro mesmo, moço! Deixa eu ver aqui... Opa, não olho pro cara! Chuveiro! Ok, Michael, então vamos pro chuveiro, eu acho que o Michael vai tá logo atrás da gente! Enfim, vamos lá, né? Michael, esse presídio é enorme, moço! Deve ter um monte... Na verdade, tem um monte de gente comendo, deve ter um monte de gente lá no chuveiro, Michael! Enfim, Michael, vamos lá! Vamos com essas roupas aqui mesmo, ninguém vai suspeitar não, hein? Cara, vamos... Michael, a roupa não é meio ruim a gente ir assim, não? Ah, rapaz, a gente toma banho de roupa, um monte de gente toma banho de roupa, eu acho! É, normalmente aquela galera que é presidiário novo, né? Tem medo de tirar a roupa, enfim, é um pouco ruim isso é tirar a roupa em frente, sei lá, 50 homens, né? É, isso é verdade, hein? Eu tenho meio que... Vergonha, né? Vergonha, né? Que é pra onde agora? Bom, a gente segue, aqui tá fechado... Michael, tem uns guardas ali... Tem uns guardas aqui, ó, quem não olha diretamente, ó, quem não olha diretamente... São com armas gigantes ali, cara! Vamos descer... Nossa, Michael, deixa eu ver aqui, Michael, deixa eu ver aqui, já tem um monte de gente tomando banho, ok, Michael, vamos tentar se misturar! Caramba, Peck! Nossa, Michael, ele é gigante, moço! Rapaz, caramba, tem um cara de que é um crânio ali, que é aquilo lá, é um esqueleto? Sei lá! Pera aí, galera, vocês sabem o que tá acontecendo? Vocês tão percebendo que vocês tão, tipo, tomando banho de um lado de um cara que tá, tipo, um esqueleto! Nem do lado do cara morto! Então, esse cara aqui do meu lado é o Jimmy, ele era viciado em tomar banho, só que tomou tanto banho que morreu! Caramba! Tomar banho mata? Não sei, mas eu vou desligar aqui, já que morreu, hein? Né, poupa água, né? Desliguei a torneira, galera! Nossa! Vamos ver aqui... Mike, o que que é isso, moço? O que que tá acontecendo aqui? Ah, não, Peck, tão jogando carta enquanto toma banho! Tem até mesa aqui, galera, que presídio é esse, maluco! Cara, vocês tão fazendo... Ei, você tá olhando... O que você tá olhando? Nunca viu um cara jogando pôquer no banho? Ô, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso! Eu dou uma lavadinha na cabeça aqui, ó! Mike, é, tá precisando, mas você é careca, né? E, cara, você tem alguma coisa a dizer, sinceramente? Parem de olhar minhas cartas, seus moleques! A gente é mais velho que você, talvez, sabe? Que moleque que é, ô? Nesse trem aqui! Vou jogar mais, não! O que que tá fazendo? Achou ruim, ó, aqui na minha mão, aqui, ó! Mike, paro por isso lá em cima, Mike! Tô aí, tô... Caramba, Peck, mas enfim, tem que botar moral, que você não pode ser submista à prisão, não! Então vai andando botando moral, eu vou logo atrás de você, então! Tô tomando banho, não, ele tá... Tá limpo, ó! Ô, Mike, não, para... Esse cara aqui não, esse cara aqui não, é aqui, ó! Esse aqui não! Caraca, esse cara tem cara de malvado, olha só ali, tem, ó, o peito todo definido! Enfim! Bom, olha só um cara dançando banho, esse aí sabe pra se divertir! Bom, um monte de coisa legal aqui! Bom, Mike, a gente tem que... O quê? Peck, eu quero usar muito o banheiro agora! Xiii, não fala isso alto, Mike, você sabe que é ruim usar o banheiro? Mike, Mike, calma, não é tão preso de espera assim, não, calma, Mike, calma! Ai, eu tô aguentando, tô pensando! Mike, você vai usar o banheiro aqui, Mike, não tem nem, tipo... Passando lá, o Peck, eu tenho que... Aqui, o cara não tava... Mike, você tem... Os caras não tava aqui! Peck, só tem um banheiro em todo esse... Peraí, esse cara não... Mike, vai usar o banheiro, é normal, eu acho que todo mundo tá acostumado, enfim... Eu não vou usar o banheiro com esse cara, não! Por quê? Ah, mas eu tenho... Vamos ver o seguinte... Caraca, que olhar é esse, cara? Para de ficar olhando pra gente assim! Peraí, peraí, distrai ele, Peck, distrai ele... Ele não vai ficar olhando pra você! Olha isso, Mike, esse cara fica o seu lado pra gente que usa o banheiro! Peraí, Peck, fica na frente dele que eu vou usar o banheiro! Mike, eu não vou ficar perto da sua frente, não vou ficar... Peraí, esse é o cano, Mike, esse é o cano, ó! Verdade, Peck, esse aqui é o cano que vai ficar em frente ao vaso! Esse aqui é o único vaso que tem aqui no banheiro! Bom, então é esse lugar que a gente tem que quebrar, mas a gente tem que fazer o motinho e começar primeiro! Peraí, voltando pra outra ação, você tem certeza que você vai usar o banheiro com esse cara de... Cara, você para de olhar pra gente assim! Oi, pra mim, que eu tinha visto, cara! Mike, a gente vai acabar ferrando muito se você fizer isso! Peck, eu sou um prisioneiro, já tô ferrado! É, verdade, mas enfim, moço! Usa o banheiro aí, eu não vou... Vou usar aqui, tenta falar com os caras pra ele ser a rebelião, tá? Ok, ok, eu vou esperar o Michael ficar... Sei lá, o Michael vai chegar daqui a pouco, então eu vou esperar ele aqui! Mike, tá conseguindo usar o banheiro aí ou tá difícil? Peck, eu não vou conseguir usar o banheiro com esse cara me olhando, hein? Caramba! Moço, desiste, vem embora, esse cara é um maluco! É, eu tô indo! Nossa, Mike, eles precisam... Eita! Que que é isso? Jorjão? E aí? Que que você... Jorjão, o que você tá fazendo aqui? São fracos, né? Eles chamam os fracos! Meu Deus, Mike, sai desse banheiro... Vamos esperar, vamos esperar o Michael! Jorjão, fica aí! Vamos esperar o Michael, caramba, Jorjão! Aqui não é o McDonald's não, né? Não, agora não... Michael! Michael, começou, o que que a gente faz? Ah, conseguimos, agora vocês só precisam quebrar o duto e fugir pela encaração, estaremos logo atrás de vocês! Mike, Mike, os policiais estão tirando, Mike! Caramba, vai, vai, vai! Vai, Mike, vai, vai! Vai, Mike, vai, Mike, vamos logo! Vem, que que esse cara tá olhando pra gente, Mike? Caramba, esse cara que sai daqui! Eita, Mike, pula aqui, é brucano! Ai, Michael! Ai, Mike! Caramba, Mike, vambora, 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 mas não é possível! Vambora, Mike, Mike! Tão vendo os tiros, moço! Eu tô vindo, caramba! Será que isso vai dar certo, Mike? Mike, eu não sei, Mike, o Michael ainda não desceu! Mike, ojo! A gente espera ele, não, né? Vamos logo, né? Ah, não, eu nem conheço aquele cara, na verdade! O Michael é um banquinho do nosso... Bom, mas o nosso, o nosso cara que a gente tá na vida dele conhece, Mike! Que que é isso? Não, Mike, que que é isso aqui? Um esqueleto! Um esqueleto e tem ouro! Mike, tem um, acho que é um diário aqui! Se você está lendo isso, é porque eu estou morto! Meu nome é John, e eu consegui fugir de Alcatraz! Não totalmente, mas consegui chegar mais longe do que qualquer um! Bom, Mike, acho que hoje a gente vai bater o recorde dele, hein? Vamos bater o recorde! E, Mike, a gente tá em Alcatraz! Como assim? Caramba, Alcatraz, aquela prisão que é no meio de uma ilha! Né? Enfim, consegui fugir levando todas as riquezas do reitor James! Ele provavelmente nunca vai encontrar o ouro dele! Ah, isso explica o ouro! Jimmy, meu colega de cela, me ajudou em tudo! Porém, desistiu da fuga no último momento! Esperto foi ele! Pelo menos ele ficou vivo! A quem estiver lendo isso, dou-lhes uma dica! Nunca fujam de Alcatraz! Hum, coitado! Peraí, Jimmy! Mike, Jimmy não é o cara que morreu lá de tão tomar banho? Peraí, é o Jimmy? Não, esse é o seu John, mas o amigo dele é o Jimmy! Aquele que morreu lá em cima! Ah, verdade! Então os dois morreram em Alcatraz! Coincidência, hein? É meio loucura isso, né? Vambora! Vambora, então! Vamo lá, Mike! Então, pra onde a gente pode ir, moço? Enfim... Ah, Mike... Michael! Mike, os tiros acabaram e nenhum sinal do Michael descendo junto com a gente, moço! Ah, Mike, eu acho que os policiais... Tá, eu devo cair de verde na minha mão! Vamo lá, nada aqui! Cada um onde você é! Bom, eu não sei! Deve ser aqui, ó! Tem um... Aqui, ó! Esgoto exclusivo! Deve ser esgoto exclusivo dos... Sei lá, dos bandidos! Prisioneiro especial! Bom, mas a gente tem um buraco pra passar aqui embaixo, Mike! Enfim! Tenho certeza que esse é o seu lugar certo? Fih, certeza absoluta! Me segue, mas a gente tem esse bandido que tá me dizendo isso! Bom, ok! Vamo subir, então! Mike, chegamos! Chegamos, Mike! Aí, é o fim! A gente vai fugir da prisão, Mike! Não acredito nisso! Vamo lá! Pronto, Mike! Pronto! Tô pronto! Vai, vai, vai! Três... Vai, vai, vai! Isso aí! Uai! Cês tá fazendo o quê? Que cês querem comer minha pizza? Ah, não! Jorjão, o que cê tá... Por que... Jorjão, cê não tinha caído lá no... Eu não tô entendendo nada! Jorjão, então... Uai, o que cê tá fazendo aí? Peraí, Jorjão, por que sem esgoto... Por que cê tem... Mas cê sabe que eu cago muito, né? Meu esgoto é exclusivo, ó! Cê acha que eu vou estupir aquela coisa inteira? Tem que ter um esgoto exclusivo pra mim! Entendi! Então a gente tava nadando praticamente nas fezes do Jorjão! Que nojo! Nas fezes não, hein! Tem que cuidar da sua sede aí! Sua comida é boa! Ai, que nojo, galera! Que nojo! Jorjão, a gente tá fugindo da prisão! Então fica aí! Fugindo! Posso ir com cês? Você não cabe nesse buraco, Jorjão! Mas enfim! Jorjão, por que você parar de seguir a gente? Que, ó! Toma! Todo o horário que eu tenho! Por que você comprar tanto comida que você quiser! Só deixa a gente em paz, tá? Pode deixar! Pode deixar! Ok, então! Tchau, Jorjão! Tchau, Jorjão! Vai, Mike! Segura a inspiração! 3, 2, 1! Michael! Você tá vivo, cara? Caramba! Boa, você chegou aqui! Enfim, o que a gente faz agora? A gente tava num lugar que não é muito bom! Então, ó! Não é esse caminho, ok? Oi! O que vocês estavam fazendo no esgoto de Jorjão? Vocês são doidos? Enfim! Minha equipe está logo à frente! Sigam em frente e peguem o barco! Eu vou logo em seguida! Enfim, Mike! Vamos lá! Vamos lá! Mike, como que ele quis dizer? O que ele quis dizer com equipe, moço? Ah, é a equipe de prisioneiros que ajudou ele a fugir, Mike! Caramba! Então não é só ele! Tem mais gente atrás disso! Não, filho, é a equipe inteira! Nossa! Então esse cara realmente... Mike, eu tô começando a pensar que a gente deve ser primo, irmão desse Michael! E além disso, a gente deve ser cara com uma grande influência na prisão! Você viu que você ficou... Você roubou a cara daqueles caras e não fizeram nada! Você desligou o chuveiro e o cara não fez nada! A gente deve ser um cara bem respeitado, hein! Isso é verdade, enfim! Vamos pegar esse barco! Olha os partidos todos prontos aqui! Ah, não! O que que esse cara tá fazendo aqui? Enfim, Peck ignora! Ignora! Vamos embora! Como que eu vou ignorar, Mike? Peck ignora! Ignora! Que tanto que você olha pra gente! Esse cara é maluco! Ele ficou olhando pra gente esse bizarro! Pior que eu era o Brian! Né? Enfim, vambora! Vamos lá! Estamos chegando! Opa, Mike! Desculpa! Deixa eu ver aqui! Beleza! Eita! E aí, cara! Beleza? A gente chegou! A gente é amigo do Michael! Você deve saber quem a gente é! Acho que finalmente encontramos a saída! A saída! Podemos já ver goteiras ali no fim do túnel! Mais alguns blocos e estamos fora da prisão! Não vamos fugir agora! Deixa eu ver! Não vamos fazer isso agora! Vamos esperar a poeira baixar e quando estiver de noite a gente termina a fuga! Então, Peck! Vamos dormir e passar o tempo! Mas antes você não quer explorar o fim desse túnel aqui, não? Quero! O que que tem no baú aqui? Olha! Tem um monte! Olha! Tem uma pá! Pega essa picareta aí! Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim! Pelo jeito que você falou que tá bem próximo! Vamos cavar aqui! Nossa! Mas aqueles dois caras cavaram tudo isso de túnel? É, fi! Tem umas goteiras aqui mesmo, hein, Mike? Olha aqui! Vamos cavar aqui, vai! Cuidado! Aí, Peck! Tá bem na saída! Boa! Boa, Mike! Tampa isso, moço! Tampa isso, moço! Não vamos fugir agora, não! Por isso que a gente vai fugir de noite! Boa! Então a gente vai dormir, Mike! Mas tem um problema, moço! Quando a gente dormir, a gente vai acordar e a gente vai mudar de vida! Ah, Peck! Enfim! A gente pelo menos completou o objetivo aqui da galera, né? Que era fugir da prisão! Né? De certa forma, a gente fez uma coisa que era boa, né? É, fez uma coisa que era boa, talvez esses caras não são tão maus assim, enfim, eu vou deitar, Peck! E com isso, galera, encerramos aí mais um episódio da nossa série Mudando de Vida! Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e lembre-se que na descrição do vídeo você pode acessar a playlist da série e conferir outros episódios! Até o próximo vídeo, galera, e tchau!